Olá, sou Alex Ramos, começa agora pelo YouTube, o Jornal Outro Nível, desta sexta-feira, dia 22 de novembro de 2024. Vamos às principais notícias de hoje. Família é feita de refém durante assalto em Belágua. Calote após amor. Casal pula muro de motel para não pagar conta. A UCA promove encontro literário sobre igualdade racial. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal Outro Nível, que já está no ar. Em alusão ao novembro negro, a UCA promove encontro literário, científico e artístico sobre igualdade racial. Vamos ver. A igualdade racial é um direito fundamental que ainda não é uma realidade para muitos. Como que a desigualdade afeta diretamente a sociedade brasileira como um todo? Quando a gente fala da questão de desigualdade, a gente fala a partir do seio inicial, que é o seio da família, né? E aí depois ela passa pela escola, passa pelos outros aspectos sociais, passam pelas questões culturais também de um povo. A gente entende também que é uma questão de cultura, né? Então nós entendemos que é mais ou menos isso. A discriminação racial está enraizada na sociedade brasileira e se manifesta de várias formas, desde o preconceito cotidiano até a violência institucional. Qual o papel da cultura na luta pela igualdade racial? A cultura, ela engloba vários aspectos da atividade humana, inclusive a literatura, passando pela ordem do comportamento social. E nesse contexto vai provocando as mudanças e a igualdade racial, ela vai se dar a partir de mudanças de comportamento. Então nós estamos aqui com a professora Paula, que veio trazer a contribuição da ciência para que a desigualdade deixe de existir. A professora Norma, que é advogada, está nesse momento dando essa contribuição sobre o que o direito pode estar contribuindo. A literatura da sua contribuição, a professora Nilma, também tem nos mostrado muitas oportunidades. Quando já se combatia o regime escravocrata, os artistas se empenharam muito nessa contribuição para dar o que chega hoje para nós. A história do Brasil está marcada pela escravidão e pelo genocídio de povos indígenas e africanos. Essa herança ainda influencia as estruturas de poder e as relações sociais atuais. A Ana Paula é membro da AUCA. Como que a ciência pode contribuir a combater essa desigualdade racial? A ciência, ela promove a igualdade racial, mas de que forma? Bom, hoje existem muitas políticas públicas para a inserção de pessoas negras, indígenas, quilombolas, que são juntamente as discriminadas pela sociedade. Então as pessoas negras hoje, elas participam de cotas universitárias, que é para entrar na universidade, é uma forma de entrar de mais rápido. Lembrem que nós estamos falando de um Brasil da escravidão, que sofre desde a escravidão e que perpetua até hoje. Então qual é a ideia das cotas? É fazer uma reparação por todo esse período. Não dá para esperar mais 500 anos para que tudo mude. Não dá. Então as coisas têm que ser de forma imediata. Então vamos inserir as pessoas negras na universidade de forma mais rápida. Ah, mas ele não estudou o suficiente, igual o branco e tal. A questão não é essa. A questão é que na universidade você consegue produzir mais, o aluno consegue se promover, discutir. É um outro mundo e que ele pode se incluir sim. A igualdade racial exige um enfrentamento desse passado sombrio, para que se possa desmontar as estruturas de opressão que perpetuam a desigualdade. A luta pela igualdade racial não é apenas de responsabilidade dos negros ou indígenas. É uma responsabilidade coletiva que exige ação e compromisso de todos. A igualdade racial é um processo contínuo que requer educação, diálogo e ação. Como a educação pode ajudar a combater a discriminação racial? É fazendo um trabalho docente e discente, os professores falando e explicando, mostrando que não interessa a cor da pele. Nós somos iguais em todos os aspectos sociais. Não somos físicos, mas sociais nós temos. Somos, não importa se rico ou pobre, bonito ou feio. Somos iguais perante a lei. Isso tem que ser ensinado, porque para odiar tem que ser ensinado. Então vamos ensinar a amar, amar o nosso irmão independente da cor da pele. Todos os segmentos da sociedade devem promover políticas públicas e iniciativas que combatam a discriminação racial e promovam a igualdade de oportunidades. Atualmente, a senhora está como secretária de junta de esportes, mas a vida inteira foi uma educadora e ainda é educadora, não podemos negar. Em algum momento a senhora sofreu discriminação racial? Se já, como lidou com isso? Bom, discriminação racial não, mas por ser mulher, sim. Enfrentei uma sala, um terceiro ano, 45 alunos, dos 45 alunos, 5 mulheres. Então nesse dia eles quiseram bagunçar e eu disse, não, bagunçar não. Vocês querem bagunçar, então vocês vão bagunçar e eu vou sair. Então, na minha trajetória, enquanto professora, não sofri nenhum preconceito por causa da cor da minha pele, porque eu uso assim o estigma de que quando você sabe o que tu vai se fazer na sala, você prende a atenção dos teus alunos. Então eles não ligavam para a cor da minha pele, e sim para o que eu estava fazendo no momento. O encontro se deu no Espaço Cultural Maria Firmina dos Reis, nas proximidades do Memorial de Urbano Santos, sob coordenação da AUCA, Academia Urbano Santense de Letras, Ciências e Artes. A seguir você vai ver Carlote após amor, casal pulamuro de motel para não pagar conta. Ir ao seu dentista a cada seis meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o doutor Henrique Reis, há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como o único, com amor e dedicação ao que nos propomos fazer. Cuidar de você. Essa é a nossa missão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu te indico a farmácia Carpharma, porque aqui tem o melhor preço e atendimento de qualidade. Você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde e bem-estar, como medicamentos, produtos infantis, produtos de beleza e uma linha completa de suplementos. Claro que te indico vir aqui na farmácia Carpharma, pois aqui você encontrará os melhores preços da cidade e vai amar nossas promoções semanais. Eu te indico a farmácia Carpharma, uma farmácia bem localizada, confortável e de livre acesso. Então vem para a Carpharma, a marca da saúde. Atenção papai e mamãe, leve a criançada para se divertir na Praça do Farol, com várias modalidades de brinquedos, cama elástica, motinha elétrica, parque do Mickey, tobogã, tiro-alvo e muito mais. Funcionando de domingo a domingo, a partir das 18 horas. Calote após amor, casal pulam a muro de motel para não pagar a conta de R$ 130,00. Assista! Calote após amor, casal pulam a muro de motel para não pagar a conta de R$ 130,00. e fugir pela rua após pular o muro, na manhã desta última quarta-feira, dia 20, em Canoinha, Santa Catarina. A informação, inclusive, foi confirmada pelo estabelecimento. Imagens de câmera de segurança mostram que os dois amantes esperam em um local aberto dentro do estabelecimento, por cerca de uma hora até tomar a decisão. Por volta das 6h53 da manhã, as câmeras de vigilância do motel registraram quando o casal decidiu pular o portão. Primeiro, a mulher consegue escalar e sair para a rua. Em seguida, o homem faz a mesma coisa, enquanto corre em alta disparada. Pelas redes sociais, é possível visualizar os valores de estadia no motel. O quarto, que dá direito a uma hora, tem valores a partir de R$ 60,00. Já a suíte mais cara, custa R$ 130,00 por duas horas. As informações são do Top Mídia News. No próximo bloco, você vai acompanhar família feita refém durante assalto em Belágua. Fá rapidão em uma loja paraíba e leve imóveis com super desconto. Guarda-roupa, 10 portas e 3 gavetas, 10 de R$ 134,90, 6 juros. Guarda-roupa, 4 portas, 2 gavetas, 10 de R$ 88,90, 6 juros. Guarda-roupa, 6 portas, 3 gavetas, com 10, 10 de R$ 109,90, 6 juros. Entregue montagem grátis, mega rápida, 5 da FLEC gigante Paraíba. Já imaginou dar vida aos seus planos? Com a JR Crédito isso é possível. Aqui você tem essa oportunidade. Oferecemos soluções financeiras personalizadas para você conquistar os seus sonhos. Um empréstimo para a sua casa, um investimento nos estudos e muito mais. Nossos especialistas estão prontos para te ajudar com as melhores condições. Vem conhecer a JR Crédito. Estamos localizados na Avenida Zeca Costa, centro de Urbano Santos. Eu te indico a farmácia Carfarma, porque aqui tem o melhor preço e atendimento de qualidade. Você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde e bem-estar, como medicamentos, produtos infantis, produtos de beleza e uma linha completa de suplementos. Claro que te indico vim aqui na farmácia Carfarma, pois aqui você encontrará os melhores preços da cidade e vai amar nossas promoções semanais. Eu te indico a farmácia Carfarma, uma farmácia bem localizada, confortável e de livre acesso. Então vem para a Carfarma, a marca da saúde. Uma família foi feita de refém durante assalto em Belágua e viveu momentos de terror. Veja. A violência chegou em definitivo nas cidades pequenas, como é o caso de Belágua com seus quase 9 mil habitantes. Era noite da última quarta-feira, dia 20 deste mês de novembro, por volta das 21 horas, quando a guarnição de plantão da Polícia Militar recebeu informações e denúncias de populares acerca de um assalto na via conhecida como terceira travessa da Rua Nova. Em posse dessas informações, os PMs se dirigiram até o local para averiguar toda essa situação. No imóvel, a vítima do gênero masculino, 45 anos, relatou que foi rendida junto com seus familiares, esposa e filhos, por dois elementos dos autos morenos, sendo um deles usando mochila, e que os dois indivíduos estavam portando arma de fogo, sendo uma do tipo pistola e outra tipo revólver. Durante toda a ação criminosa, os indivíduos ameaçavam as vítimas de morte. Em alguns momentos, eles chegavam a apontar a arma para a cabeça do chefe da família de 45 anos de idade. Eles exigiam a entrega de dinheiro e também de joias. Um dos elementos o agrediu com socos e coronhadas e manteve a arma apontada para a sua cabeça, afirmando que iria matá-lo. Os elementos, os indivíduos, reviraram todos os cômodos, levando três aparelhos celulares e também um notebook. Em função da situação, os PMs fizeram contato com a AGU de Urmano Santos, passando as características dos elementos e foi solicitado que fizesse uma barreira na saída da cidade em sentido Belágua. A guarnição fez diversas incursões por bairros e estradas vicinais da cidade, no intuito de localizar e prender os indivíduos. O que chama a atenção é que a vítima do gênero masculino de 45 anos de idade revelou para os PMs que os indivíduos sabiam o seu nome. Portanto, já tinham informações privilegiadas sobre quem se tratavam. E foi justamente assim que resolveram praticar este ato criminoso contra esta família. A guarnição orientou as vítimas a comparecerem à delegacia de polícia civil da cidade de Urmano Santos para registrarem o BO, a fim de que sejam tomadas as medidas legais cabíveis ao caso. Vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos. A dona dos preços baixos vem com tudo. Black Friday do Carmo Eletro. De 27 a 29 de novembro, três dias de ofertas impertíveis. Confira comigo. Liquidificador mundial por apenas R$ 89,90. Inacreditável. R$ 89,90. Fritadeira sem óleo Air Fryer por apenas R$ 299,90. Smartphone Redmi A3 128 GB R$ 999,90. Ventilador mundial mesa 40 cm por apenas R$ 159,90. Conjunto estofado dois e três lugares por apenas R$ 699,90. Lavadora 10 kg por apenas R$ 599,90. Esses e outros produtos você encontra no Black das Blacks. Do Carmo Eletro. Sempre ao seu lado. Ir ao seu dentista a cada seis meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o doutor Henrique Reis. Há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como o único, com amor e dedicação ao que nos propomos fazer. Cuidar de você. Dessa é a nossa missão. Já imaginou dar vida aos seus planos? Com a JR Crédito isso é possível. Aqui você tem essa oportunidade. Oferecemos soluções financeiras personalizadas para você conquistar os seus sonhos. Um empréstimo para a sua casa, um investimento nos estudos e muito mais. Nossos especialistas estão prontos para te ajudar com as melhores condições. Vem conhecer a JR Crédito. Estamos localizados na Avenida Zeca Costa do Centro de Urbano Santos. Neste sábado ao meio-dia o podcast com Alex Ramos está imperdível e vai receber o secretário de infraestrutura Zemi Silva. Não perca! Final de programa. Agradecemos a sua audiência e preferência. Tenha uma excelente noite abençoada por Deus e até amanhã, sábado, ao meio-dia. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho